Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça É uma menina que vem e passa Com dor de balança, caminho do mar Moçada um pouco dourado, do sol de panela Você é o balançado, eu mostro um poema E a coisa mais linda que eu já vi passar Ah, por que estou tão sozinho? Ah, por que tudo é tão triste? Ah, beleza que existe A beleza que não é só minha Que também passa sozinha Ah, se ela soubesse que quando ela passa O mundo inteirinho se enche de graça E fica mais lindo com cada amor O mundo inteirinho se enche de graça 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 Porque ela não precisa se enche de graça O mundo inteirinho se enche de graça O mundo inteirinho se enche de graça Aplausos